A infecção por coronavírus apresenta manifestações clínicas parecidas com as de outros vírus e não existe tratamento específico até o momento. No caso do novo coronavírus, é indicado repouso, hidratação e medidas para aliviar os sintomas conforme cada caso. Pacientes com sintomas mais intensos podem ser hospitalizados. A definição compete ao médico responsável pelo caso.